A BIRTH SHIFT AAAAAAAH SHIFT Ah, e é aqui do outro lado Putsgrila Achei, achei Ah, merda É difícil, hein? Ah, não é tão... Caramba, eu sempre vou pra trás, tá ligado? É aqui, 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 aqui Vamos Ah, não é tão difícil, velho Eu vou pular direto agora Ai, filha da mãe Filha da mãe me ferrou Me ferrou Fala, moleques e bonecas Beleza, Rezendível Que trazendo pra vocês mais um vídeo E bom, galera Dessa vez eu tô trazendo pro canal O episódio número 2 Da nossa minissérie, né? Do nosso mapa, na verdade The Dropper The Dropper Vocês gostaram pra caramba Do primeiro episódio Eu agradeço aí o feedback E eu tô aqui novamente com eles Nenho Oi E eu tô aqui com o Ítalo Olá E bom, galera Como vocês já viram no primeiro episódio Que, aliás, vai... Ah, ainda tem ela Aí na descrição Droga Nossa senhora Bom, galera Como vocês viram no primeiro episódio Nosso objetivo é sempre pular E cair na água, né, cara? Que é difícil achar Calma aí, gente Calma aí Tried to land on the web Caramba, onde que é essa web aí, velho? Tente... Ah, entendi Aqui, ó Aqui, ó A teia Cadê? É a teia Olha, olha lá Não, mas agora ferrou Agora ferrou Porque não tem nada pra gente pular Ali embaixo Ali embaixo, assim, gente Reto Reto Acho que é ali a teia Como é que eu... Pera Vamos tentar pular em cima desse bagulho aqui, branco? A birth shift Ah Shift Ah, e é aqui do outro lado Putz, grila Achei Ah, merda É difícil, hein? Ah, não é tão... Caramba, eu sempre vou pra trás, tá ligado? É aqui, 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 aqui Vamos Ah, não é tão difícil, velho Eu vou pular direto Ai, filha da mãe Filha da mãe me ferrou Me ferrou Ó, não dá, mano Não dá Já sei, já sei, já sei É que a gente é muito burro, cara A gente é muito burro A gente tá tentando ir pelo lado mais difícil Será que tem um negócio do nosso lado aqui, ó? Sério? A gente pode simplesmente vir aqui e pular Nossa, a gente é muito burro Tá vendo? O tapa na ponta que eu dei no Resident foi certo? Ai Só essas tensões O meio nem tá preso aqui, né? É que eu sou gordo, né, cara? Nem tá preso aqui, né? Bota gordo nisso, aqueles mais amigos, né? Porque bateu os teios de aranha também Pra vocês caírem Tá, agora é pra pular em cola, né? Essa daqui From here, step by step Ok, a gente tem que... Ah, então tá A gente tem que... É só na teia? Aqui É, não toma dano, né? Vamos lá É Aê Acho que lá embaixo tem alguma agulha agora, hein? Aqui é água Aqui ainda, cara Aqui, achei água Achei água aqui, ó A gente vai ter que pular aqui E vir pro lado, eu acho Eu tô tranquilão aqui, cara Tô vindo devagar Ferrou, velho É aqui, é aqui, gente, ó Olha aqui, ó Se você... Ó Vem aqui, vem com o lado Aê, boa, cheguei Chegou? Sim, ó Vem com o lado que aqui tem água, ó Ah, eu vou step by step O negócio chama step by step Eu vou step by... Step Uh Uh Não, agora tem rosto Tô vindo Agora tá todo mundo ferrado Ah, não, aqui, ó Agora eu morri que nem uma vaca Eu morri que nem uma vaca Ah, bosta O problema é voltar tudo, velho Olha, eu tô chegando Não deu Hoje eu tô, velho Eu não faço a mínima... Caramba, hoje eu pulo, mano Calma Calma Eu vou esperar vocês Aê, eu consegui, consegui Vou pra cá Vem, então... Ai, não Morri Morri Pô, animal, velho Eu tava lá embaixo, mano Ai, droga Aqui Boa, tô conseguindo ir bem Tô conseguindo ir bem agora Ah, velho Olha lá Por isso que eu tô com bastante morte Eu caio sem querer Aqui Oh, tranqueira Ok Uh Não consegui Onde que a gente tem que ir agora, cara? Ali, ó Onde você tá? Você tá em qual parte? Deixa eu... Tô chegando aí Uh Calma, tô chegando, tô chegando, tô chegando Caramba, então Que burrice, velho Que burrice, mano Cara, eu não sei aonde a gente tem que... Calma, né? É ali, ó Não Acho que eu achei, acho que eu achei Achei, achei, achei Aqui, a gente tem que vir por esse lado aqui E cair aqui Ok, consegui, 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 galera Tô indo, hein É, agora eu não sei pra onde eu tenho... Ah, entendi, ali Aqui cair no branco machuca? Não, não machuca, tranquilo Aê, maravilha Agora eu tenho que pular lá no azul Ah Não Nossa, consegui Consegui também Tô em cima Tô em cima, vamos Existe mó concentração, né? Tô bem, tô bem Nossa, é tenso, velho Não, eu consegui Tô aqui no chão já Já tô só em salvo Pés no chão Ah, não acredito no último, velho O Ítalo é uma íngua, né, velho? Ele é, mano Eu já tô no chão aqui já Falou aí Porra Nossa, o Ítalo é uma íngua, cara Trinta e oito Segura aí minhas mortes, vai Segura O cara bate em recorde, hein Tem oito Ele bate em recorde Se passar de quarenta mortes O cara vai pagar mico, né? Exatamente A gente é combinado de stand-ups do vídeo, né? Super antes do vídeo, né? Quarenta mortes Os diamantes Vamos pular aqui o próximo Ô, 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 ô Deixa eu ir lá na cozinha Não, eu tô chegando já Nossa, o Ney me matou Ai, caraca Caraca, eu não sei pra onde eu vou, não Eu também não Nossa, eu passei reto E caí que me deu uma bosta Boa Eu tô chegando aí, velho Eu tô indo Ah, resente Ai Obrigado Cheguei, cheguei, cheguei Cheguei Ai Ai Ai, é difícil demais Você conseguiu? Consegui Caraca, mitou, velho Ô, cadê? Vocês pegou o baú aqui? Vocês nem pegaram o baú Já tem dinamante Ô, yeah, man Caramba, cara É pra baixo Cadê essa porcaria aqui, mano? Oi Aqui Deixa eu dar um tp Dá tp aí Aê Boa, vambora daqui Ah, sai daqui, seu paeiro Não, não Eu tinha passado Eu só não tava achando o lugar Me tira Eu passei Olha ali minha morte ali Eu nem morri mais É lógico Você deu tp Não, mas eu Eu tinha ganhado Aqui agora é o réu Ô, pera aí Que tá com o dele Esse telepote aqui Você não conseguiu chegar, não? Ai, vai Nossa, pra onde é? Foi 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 Nossa Nossa Baby, é Baby, é Baby, é Caraca, velho Mitei agora Só que Eu vou morrer afogado É sério Ah, apareceu um bagulho na minha frente Do nada, velho Calma aí Rapaz, vai Uh, 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 uh Sabe esses fogos? Nossa, sim Meu Deus Não, mas cadê o baú Cara, cadê o baú dessa porcaria? Sobe aqui Que prima, parça Seixe, me dá um croque Dá um croque Dá um croque Na hora que eu subir Calma, né? Calma aí Espera subir Vai 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 Ah, você tem que dar na hora certa Pera Calma aí Vai, vai Três, dois, um Vai Dá o croque em mim Vai Vai, pera Sobe Vai Calma Ai, ai, você tá dando na hora errada Vai Ai, eu consegui, eu consegui, eu consegui, eu consegui Consegui, velho Caramba Vou aqui embaixo já, mano Agora eu preciso achar a porca ali no baú Ah, não achou ainda? Não, não tem baú aqui Ah, mas nem eu tava futricando aí em cima, pô, achei que ele achou Não achei nada, eu tô no próximo nível aqui Não, é claro que tem um baú, tá ligado? A gente só não achou, mas quem tem um baú, tem um baú Ele tá debaixo da água, velho Será que ele não tá debaixo da água? Caraca, eu acho que... Não sei Eu não tô vendo vocês, que era vocês Tô aqui em cima, eu acho que tá embaixo da água, não é possível Não tá, aqui embaixo não tá, não Ah, tá Acabei de achar Onde tá? Acabei de achar o caramba, não tem não, velho Vamos ver... Ah, não, tem que ter, velho Tem não, vambora dessa porcaria aqui Vambora dessa porcaria aqui Eu acho que tipo, ele se trollou, deve tá em alguma plataforma, tá ligado? Sim, sim Não tem como a gente pegar Vai, ô, Nen, você já tá na próxima? Tô, tô aqui, ó Esperando aqui pra abrir o botão Eita, como vem aqui? Bora É aqui que abre mesmo? Deixa eu ver, level 12, é só um Então vamos todo mundo entrar aqui, você é grudinho? Eita O que foi? Ah, não, me empurraram Eu com uma emoção Por que você é uma bateria? Filha da mãe Quase eu morri, velho Caramba, mano, o que que é isso? Como a gente vai passar nisso, é sério? Ele morreu O residente me deu um burro pra caramba, né? Como a gente vai passar nisso? Não sei, acho que tem que ir no pouquinho em pouquinho, tá ligado? Não, na verdade, pouquinho em pouquinho é chitando, né? Caraca, é impossível, velho Eu acho que eu já tô vendo onde que cai lá Será que aí tem um fundo? Deixa eu ver Não, eu tô sem maçã dourada, residente, você tem aí? Ah, não, eu achei Tem, eu tenho, eu tenho aqui Não, eu tinha aqui Beleza Vou comer aqui Você achou o lugar, né? Tô descendo devagarzinho aqui, acho que eu achei É uma cara de um creeper azul Calma Calma Tô descendo também, tô descendo nas manhas, velho Também, tô descendo na maneira aqui, cara Nossa, e o medo de tomar, tipo, dar um escorregão, tá ligado? Calma aí Mas chega uma hora que não dá, mas precisa ser na manha, velho Achei Onde que é? Passei reto, droga Que que é? Eu caí já no baú, já, aqui, cara Vamos, vamos, vamos Passei reto, caramba Que droga Opa, Rina Bante Você conseguiu já? Consegui Boa, boa, boa Então fechou Caramba, essa daqui é chata, hein, mano Nossa, isso é difícil, velho Não, e eu não tô morrendo, é legal, né? Morri, obrigado Já, já tá no lugar, ou nem? Tô indo, tô chegando, né? Vamos lá Ô, meu close, pode morrer mais aí, parça Tenta fazer o negócio Ah, é mesmo, tem esse negócio de morrer Então vai Vai, gente, bora tentar, bora tentar Ô, isso aí que a gente tava era um esqueleto, velho Sério? É um corpo urbano Sério? Daqui debaixo vocês vão ver, mano, é muito lindo Aqui, tipo, é, parece que é só pedra, tá ligado? Vamos descer aqui Aí, com calma Cadê vocês? Tô aqui, tô aqui Vai descer Caraca, não, tem isso aqui, hein, velho Olha, quando eu comi maçã já tô com Três corações, tá ligado? É difícil demais, velho Vamos lá Boa Daqui tem que vir pra esse Ai, fiquei com um coração, meu Deus Cai na cara de creeper Foi assim, tipo Eu acho que daqui eu já consigo Será? Eu não tô vendo o final, velho Sei lá, tenta aí, cara Pera aí Ai Olha que safado Ai, desculpa, para Safadinho Me salvou, me salvou Oh, yeah Nossa Meu Deus Não, 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 não Passei Ah, eu passei direto Caraca, cara Passei direto O Ítalo caindo lá Só um pontinho Tô aqui É, eu tô chegando Boa Caraca, velho Agora olha pra trás Deixa eu ver Ah, o Ítalo mostra Nossa, velho Que louco Caraca Mano, imagina o trampo Fazer um bagulho desse aqui Não, você nunca acha que o cara não fez, tá ligado? Doido, hein Pô, o homem é mó safado Vai apertando o bagulho na frente de todo mundo Aqui não espera, mano Aqui Olha, daqui ele mostra de novo lá A cara do esqueleto Que da hora, velho É mesmo, velho Mó massa A gente começa lá no crânio dele Beleza Se quiser pegar aí, pode pegar Aqui eu acho que o mapa tá bugado, né? Cadê? Por quê? Ou não Opa, faltou vidro aqui, hein Não sei, vê aí, gente Ah, filha da mãe Ah, sabe? Sim, tá bugado esse troço aqui Por quê? Porque era pra ter alguma coisa ali, velho Será? Tá tudo azul Calma aí, deixa eu ver aqui Level 13 Bedroom Eu acho que é aqui É, é aí Não é aquele lugar lá onde vocês estavam indo É, sim É aqui mesmo, quarto Ai, ai Falou aí, gente Opa, já tem uma escada aqui Os últimos serão as primeiras Daquela subida Opa O que a gente tem que fazer? Não sei Deixa eu ver Siga os Pum Pics Abóbora, né? Isso Abóbora Vamos lá, vamos seguir as abóboras Nossa, tem que fazer um parkour louco É por aqui Ah, não, não, nossa Micaelzinho Consegui Ah, merda Consegui Como você conseguiu? Ué, porque eu sou ninja, cara Não, risinja é cagado, né? I am the ninja gaiden Gaiden Nossa, zé I am the ninja gaiden Aqui Oh, comendo maçã Desculpa aí, pessoal Se eu tô tão na frente, tal Desculpa, tá? Oh, tô descendo aqui, meu filho Não é bem assim, não Ah, não, não, não Desculpa aí, galera Eu buguei, mano Oh, nele O que que é aquilo? Ah, vá Ah, não Não se mata, Ítalo É uma ordem O que que é isso? O que aconteceu? Não se mata Para aí Para, Neio Aqui, você tá fulgando Calma, eu te puxo pra cá Eu te puxo Não pula Não pula Então pula, Ítalo Pula Não pula Calma, eu tô ouvindo uma teia Que legal Calma, deixa eu puxar o Neio pra cá Não, pula, calma Pulei Pulei Pulei, pulei Pulei, tô na teia Pula na teia, boa Bora Eu quase passei da teia, cara Agora é pra que lado, né? É pra outro lado Pra cá? Sim, pra lá Vai, Neio Calma, calma Você vai empurrar pra fora Mano, isso aqui é horrível Passar nisso, velho Nossa, é muito chato isso aqui, cara Vai, Neio Boa, boa, passar Boa, boa A união faz a força, velho Boa, boa, boa Corre, corre, corre Ai, olha Olha aqui Quase que eu morri Morrei, velho Quase que eu caí, velho Ô, tem um negócio aqui embaixo ainda, cara Onde está? Opa Ah, se esclantra Me enganaram Ah, não O negócio é pra cá, gente Tá boiando Pra onde? Pra cá? Aqui, ó Vai rápido que o Neon Ai, meu Deus do céu Eu passei reto Ai, olha aí Sério Caramba, mano Bate bem Caraca Esse mapa aqui é difícil, hein, velho Pera aí É longe Calma aí, calma aí Oi Onde tem que ir agora? Agora eu não sei Acho que a gente tem que dar um jump ali Só que pega a poção de velocidade Pegou? Conseguiu? Boa Ah, sem poção mesmo Aê, boa Ah, o Ítalo, velho Dando TP Boa Ah, Ítalo, você tá roubando Não, ele me matou Aqui Meu Deus, olha lá, velho Olha ali a janela Que foda Opa Olha ali a vidinha do Mario Conseguimos Conseguimos Olha que da hora esse mapa, velho Olha aqui, ó Essa cadeira de computador aqui, velho É o computador, mano Janela e tal Mó da hora Nossa, aperta F1 que dá uma ilusão de ótica loucadasse aqui Tá fazendo aqui um bagulho impossível Como assim? Aí, ó Impossível Caramba, velho Ah, não sei, velho Ah, mas tô voltando aí Eu tava aqui Oi, Ítalo, vem aqui ver esse bagulho aqui Pera aí Eu já tô aqui no level 14 Onde? Ah, Ítalo, lá embaixo Eu tô aqui, eu tô aqui Eu acho que eu fechei o negócio Aí É, droga Aí Ai, ai, velho Toma essa na cara Alguém para Aí Tô aqui Caraca Vai, Ítalo, vai, 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 Ítalo Ah, mano Não, vou passar de primeira Só porque me empurrou Só porque me empurrou Nossa, daqui é difícil Chupa, essa é de primeira Ah, chupa Eu vou passar de primeira Passar de primeiro Passar de primeiro Passar de primeiro Passar de primeiro Ah, não Uh, chupa Boa, boa, Ninho Boa Easy, easy Calma Easy Ok, consegui Oh, yeah Ele fala Easy, olha ali as mortes Tá ligado? Nossa, eu e o Ninho A gente tá pau a pau, velho Filha da mãe, né Não vou morrer E o outro tá lá na China Já, tá ligado É, tô na frente de todo mundo Tô em primeiro, né Aqui tem uma rua Já vamos pular aqui E pegar Você não vai Você não vai Não, não, não Não, não, não Tem que entrar no portal, velho Ô, seu idiota Não é aí É aqui, ó É a mesma coisa, velho É a mesma coisa, mano Nossa, eu quase entrei Nossa, eu quase entrei no portal Vocês entenderam? Nossa, é difícil, hein Esse tem que entrar no portal Esse é difícil É sério mesmo? Sério Tem que fazer a sequência certinho Ah, meu Deus Ai, caramba Eu demorei muito Eu demorei muito Morri Calma aí Vai, 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 vai Pelo amor de Deus Consegui? Conseguiu nada Você caiu Que droga Já sei como que é Consegui Consegui, consegui Boa Tá de sacanagem Eu morri no inferno, mano Eu também Tá de sacanagem, velho Velho É impossível, velho É impossível, velho O negócio é que é impossível, sério Então, eu vou ficar parado aqui Pra vocês se igualar um pouquinho A minha morte Tá complicado, velho Vamos no cantinho Boa Não pode falhar uma vez Não pode falhar uma vez, cara Não, ferrou, mano Ferrou essa daqui Ninguém vai passar, velho Ah, lógico que boa, mano Vamos uma Um lado pro outro Pra frente Pra trás Não, passei Eu passei Eu passei Tá carregando Passou? Passou mesmo, passou mesmo Eu passei mesmo e morri no inferno Eu passei e morri no inferno Pelo amor, mano Caramba, velho Ah, velho É muito feta Eu não consigo enxergar esse bagulho Eu também Começo a embaçar a minha visão Tá ligado? Começo a virar um velho do caramba Olha as mortes Nossa, a gente tá virando Uma porcaria agora Mano, não dá pra passar isso, velho Caramba Não, tem que dar, né? Oi, puz Ai, eu acho que eu tinha uma ideia O que? Caramba, velho Vamos Ah, não Já morri Já morri Consegui Show Vamos Cagada Não quer Entendi como que é Como, como, como? Não vou falar Morri Ah, não Olha que filha da mãe, mano Morri Eu não vou falar, não Calma Acho que tem que pular em algum lugar E... Não, não, não Vai, Resente Me passa o número de mortos Que eu te falo Calma Deixa eu pensar Ai, filha da mãe Ah, entendi Ah, velho Entendi Como é? Aqui, calma Droga Depois que você entende É muito fácil Depois que você entende Eu tô fazendo errado Ah, entendi Entendi Olha que safado Tem que chegar perto da parede Ali tem um bagulho Pera aí Não, cara Não tem nada a ver com a parede Tá, eu já passei Como que faz? Desce olhando a escada na sua frente Uma pista Se você contornar certinho Você faz o bagulho certinho Ah, sacanagem Sério Você viu que tem uma pista na sua frente, né? Desce olhando pra ela Tá, eu não consegui Eu sou uma anta, então Eu ganhei o prêmio de anta Calma aí Finge que seu mouse Tá tipo, andando pela pista Tá ligado? Eu não consigo, juro Não consigo Impossível Impossível Não é não, cara Vai, vou dar TP no nele Não, não tem como Eu tô em outra dimensão Você tem que passar isso daí, velho Sério, velho Impossível Fica olhando pra pista Calma aí Beleza, galera Eu consegui passar aqui Na maior cagada Só que depois que a gente olha assim A gente tem que seguir essa pista Porque é o mesmo caminho, né? O Neo falou E aí a gente conseguiu Bom O Neo tá com 33 mortes Eu tô com 37 O Ítalo tá com 60 É o leg Mas tá ótimo A gente vai continuar no próximo episódio Curtiu o vídeo? Deixa o like, o favorito Se inscreve no canal Se vocês não forem inscritos O canal dos dois Tá aí na descrição E é nóis Valeu, falou E... Tchau